Vai Baianinho de Mauá, vai pro tiro Baianinho de Mauá, foi pro tiro Baianinho, foi pro tiro Baianinho E do jeito que ficou, pode finalizar a partida Ficou fácil, ficou fácil, olha a posição que parou Linda colocação, viu Ficam ali preocupados com a bruxaria do Baianinho Salve galera do canal, com você, Baianinho de Mauá versus Kula Grande jogaço, valendo dois mil reais, que bate cinco, beleza? Lembrando galera, que aqui nesse jogo Kula tem a vantagem, certo? Duas menores, ou seja, o bruxo Baianinho de Mauá está dando duas menores Para o seu adversário, tira ali as duas menores É um partido grande E vamos que vamos A jogo Lembrando aí galera, que sempre deixar aquele like no vídeo E se inscrever quem não é inscrito, beleza? Jogada agora do Baianinho de Mauá É dois mil reais quem bate cinco primeiro Olha o que fez o Kula Baianinho de Mauá Entregou duas bolas ali Apelidinho diferente né turma Kula Lá ele Oxe, pegou só a fileta Baianinho de Mauá Tentou ali uma tabela hein Fez uma tabela Não pegou na bola Não pegou na bola Tira ali Mais uma bola do Kula E não jogou bem não viu Galera O rapaz do lado ali do Kula É o patrão Do Kula, beleza? O que está colocando o dinheiro para ele Vai Baianinho de Mauá Vai para o tiro Baianinho de Mauá Foi para o tiro Baianinho Foi para o tiro Baianinho E do jeito que ficou Pode finalizar a partida Ficou fácil Ficou fácil Olha a posição que parou Linda colocação viu Ficam ali preocupados com a bruxaria do Baianinho 1x0 é o placar Então galera Muita gente não sabe como funciona Esse partido de duas menores É o seguinte O Kula tem a vantagem de ter duas bolas a menos Um exemplo agora O Kula matou uma bola Como ele matou uma bola ímpar Vai tirar as duas menores ímpar dele Certo? Não tem segredo não rapaziada Não tem segredo Jogada agora do Kula Não jogou bem Mas Baianinho de Mauá Lembrando mais uma vez Que é dois mil reais Quem bate cinco primeiro Esse é o jogo de hoje Só aqui no canal Brasil Sinuca Vídeos Galera Vocês encontram os melhores vídeos de Sinuca Do momento Com os melhores jogadores Sempre Tirando uma bola do Baianinho Oxe Passou uma bola esquisitíssima O Baianinho de Mauá Passa a bola o Kula Tentou colocar a bola Na Boquil Não conseguiu Matou lindo demais Mas vai dar branca Vai dar branca Deu branca Tira a menor do Baianinho Vai Baianinho Para a jogada Vai Baianinho Para a jogada Dois monstros da Sinuca Galera Para quem ainda não conhece O Kula Galera Ele é um grande jogador Também Beleza Bem estrategista Joga muito bem O Baianinho dispensa Apresentações O mais conhecido Do Brasil Conhecido lá fora Também Galera Tira uma menor do Kula Jogou na cautelinha Baianinho de Mauá Colocou ali perto da boca Está só ajeitando o jogo O Baianinho Vai o Kula Para a jogada Foi para o tiro e erra Foi para o tiro e erra Muito perigo agora Que o Baianinho Pode trancar a partida Meu Deus do céu galera Olha essa colocação Olha essa colocação do Bruxo Vai finalizar mais uma partida Dois a zero É o placar Jogada do Kula Nesse momento é que tira As duas menores Do Kula Beleza galera Tira a cinco e a sete Ficou um jogo bonito demais Que bola é essa Sinuqueiros Colocou muito bem Deixou a bola na Boquildes Complicando a vida do Baianinho De Mauá galera Que bola que foi essa Meu Deus do céu O Kula vai só ajeitando Tem tempo para jogar na maciota Só não pode descuidar Porque o Bruxo É sem base Ficou ruim para o Baianinho Agora Se Kula acertar esse tiro Essa reta Passa a bola ou Kula Passa a bola Mas ficou bem demais Ali perto da boca Complicou a vida do Baianinho Complicou a vida do Baianinho Considerou a partida Baianinho de Mauá Dois a um É o placar Bola esquisita Essa que o Bruxo passou Será que gelou no jogo Baianinho de Mauá E vai para cima Com tudo O Kula Tira ali duas bolas Menores Partido grande Galera Partido grande Colocou lindo demais Dois a um é o placar Pegou só o vento Na bola Galera Pegou só a fina Fica a dúvida Ali se pegou Ou não pegou Mas pegou Galera Mas pegou sim Só o vento Mas pegou Fica com as sete bolas Na mesa Baianinho de Mauá Pula Com duas O placar está na tela Galera Dois a um é o placar Olha a bola Que mata na confiança Do Baianinho de Mauá Passou a bola Baianinho de Mauá Não é possível Que vai cair A bola Seu caguete Seu caguete Baianinho de Mauá Matou bem demais Deixa o Pula Preocupado Na partida Olha só O que faz Baianinho de Mauá Mas o jogo Do Pula Não está ruim Também não Galera O placar Do Baianinho Pode ser fatal E pode empatar No jogo Se complicou Um pouco Se complicou Um pouco Vai dar sinuca No Baianinho Deu sinuca Difícil demais De sair Viu galera Jogou colando A bola do Pula Que isso Olha só O que fez o Pula Complicou demais Agora a vida Do Baianinho de Mauá Jogou Para dar sinuca Jogou Para dar sinuca Passou A bola Passou A bola Ficou de reto Vai para o empate O Kula Vai para o empate Empata o jogo Galera Dois a dois Ao placar Dois a dois Dois mil reais Quem bate cinco Passou a bola O Baianinho de Mauá Passou a bola Ainda tem bastante Um pouco pela frente Matou bem Baianinho de Mauá Bora tirar as duas Menores Do Kula Essa é a ficha Do dinheiro Concentração total Pela O que aconteceu? Não A outra Eu não sei Só sei Deve jogar essa Acho que é o meu jogo Não tem jogo Não tem jogo Não tem jogo Tem jogo Tem jogo Tem jogo Tem jogo Vai por tudo Baianil de Mauá, vai na concentração, nos cálculos matemáticos. Pegou o primeiro na bola do adversário, não jogou bem galera, não jogou bem, vai com tudo, também o Kula, olha só essa bola do Kula, linda bola, que matou o Kula, tá jogando bem demais também galera, Baianil precisa ter cuidado, olha só o que fez, acabou não jogando bem nessa tacada, cobre a bola dele ali, Baianil de Mauá, aqui o jogo já fica tenso galera, cada jogada tem que ser friamente calculada. 2x2, 2 mil reais que bate 5, jogo disputadíssimo galera, saiu na frente o Baianil de Mauá em 2x0, empata no jogo, o Kula, e fica tenso demais o jogo. Jogada do Baianil de Mauá, meu Deus do céu, olha o que fez o Baianil de Mauá, será que vai arriscar a bola no meio? Tá difícil galera, tá difícil demais, o Baianil tem a opção de dar sinuca também, né galera? mas vamos ver o que vai fazer o Baianil de Mauá, vai dar aquela velha sinuquinha, cabulosa, se vira Kula, sai de tabela, já faz a mira ali, vai o Kula, vai o Kula para a tabela, deu a 0 e deu branca, 3x2, 2 mil reais quem bate 5 galera, 3x2 é o placar, Baianil versus Kula, lembrando galera que o Kula tem um partido grande aí, beleza, no jogo, 2x0, 2x0 menores, tira ali as 2x0 menores do Kula, que pedrada! Joga direto na bola ali do Kula, tira 2x0 menores, lembrando que direto na bola do oponente galera, tira 2x0, certo? para não ter dúvidas, aqui é jogaço galera, jogada agora do Kula, Bixi Maria, que pedrada deu o Kula, quase derruba a bola do Baianil de Mauá, dá direto na bola ali do Baianil de Mauá, entrega duas bolas para o bruxo da segunda, 3x2 é o placar galera, 2 mil reais quem bate 5! 1, 2, 2, 3... 2, 3, 4, 4, 5! 1, 2, 3... é, não sei se pegou muito bem o baianinho de Mauá nessa bola acabou dando uma sinuca no cula vai de tabela baianinho de Mauá vai tentar tabela baianinho não pegou na bola deu sinuca no cula e vai tentar tabela o cula não passou não pegou na bola 4x2 é o placar pifa então na série baianinho de Mauá fica fortíssimo no jogo e mais próximo do dinheiro baianinho de Mauá lembrando galera que o jogo é dois mil reais quem bate cinco partidas primeiro certo? cula tem a vantagem aí de duas menores e vai matando as bolas o cula e lá vai deixando o baianinho de Mauá com as sete bolas na mesa tentou colocar na boca jogada agora do baianinho de Mauá com as sete bolas na mesa o jogo está perigoso as bolas todas do baianinho de Mauá estão descoladas é galera será possível que o bruxo vai trancar essa parada meu Deus do céu olha só a pancada que deu no canto baianinho de Mauá vai para a mataria é galera o jogo está perigoso baianinho pode trancar essa parada olha só o jogo está fazendo para cima da cabeça do cula o baianinho de Mauá não é possível que linda bola no meio galera que linda bola no meio baianinho de Mauá tem apenas duas bolas descoladas galera vai puxar no meio a bola puxou no meio a bola meu Deus do céu aí sobrou galera aí sobrou e pode finalizar mais uma partida baianinho de Mauá pense então 5 a 2 no placar